São complicadíssimas, além disso, um surto de dengue, zika e xingungunha entre os moradores. Minha velha, eu estava aqui conversando com a senhora, a senhora tem ali o seu comércio, tá com dor no corpo, dor nas pernas, dor nas juntas, ao vivo com o Zé Albueno, o sistema tá bruto, né? Tudo me dói, dói mão, eu já tenho acho que duas vezes, mão, braço, perna, os dedos, tudo me dói. E até o xingungunha, e eu quero um socorro. Pois é, mais moradores aqui, o Zé Albueno, pra falar com você, minha amiga. A senhora falava aqui que o mal cheiro é muito grande, né? Muito forte, nós do almoço, então, dá enjôo, dor de cabeça, dá náuseas, e já peguei a xingungunha. Tô há três meses e ainda tô com sintomas da xingungunha. O sistema tá bruto? Bruto. Passar aqui também pra ouvir mais moradores, deixa eu ficar aqui no meio, vem cá, minha amiga, como é o nome da senhora? Alinice. Situação tá complicada, porque é dengue, zika, xingungunha. Aqui, eu moro ali, não tem quem aguenta o fedor. É, já peguei xingungunha, zika, um bocado de que não presta. O sistema tá bruto? Tá bruto. Deixa eu lhe perguntar, e pra dormir, em tempo de chuva, como é que faz? Dormindo com o fedor. Que jeito? Dormindo com o fedor. Dormindo com o fedor? Com o fedor. Sistema... Muriçoca, muriçoca, tudo que não presta. O sistema tá bruto, Zé Albueno. Ó, tem uma boca também lá, que tá entupida, é uma rede, na verdade, coletora da Embasa, mas aqui também tá o problema. Na verdade, o problema tá aqui, e com isso, Zé Albueno, é preciso que a Embasa venha o mais rápido possível aqui em Fazenda Coutos, na rua Getúlio Vargas, pra poder fazer o desentupimento dessa situação, dessa boca aqui de esgoto, pra que essa água possa descer, escoar, e os moradores não ficarem mais complicados. Tô aqui com a Bimael, inclusive, ele que nos chamou aqui, mostrando a imagem de mais cedo. Eu soube que você esteve aqui com o pessoal da Prefeitura, da Sucope, mas eles observaram e disseram que não é com a Prefeitura, no caso seria com a Embasa. O Zé Albueno. Fala, Zé Albueno. Boa tarde, tudo bem, Zé Albueno. A gente estivemos aqui com o nosso gerente daqui da Suburbana, da Sucope, Hamilton, e aí ele testificou, viu que o problema não é da Prefeitura, e sim da Embasa. O pessoal da Embasa tem que entender o seguinte, que não é só aqui trazer aquele caminhão, desentupir, não. Aqui é uma situação que tá ocorrendo aqui, por debaixo aqui do tubo, que a gente tem que rasgar toda a pista aqui pra resolver esse problema, que já tem mais ou menos uns quatro meses a população aqui tendo um problema até com o rato invadindo o caso. É porque o morador aqui não falou. Mais rato de esgoto aqui invadindo a residência. Pessoa arriscada de pegar doença de letospirose e etc. E essa situação aí a Embasa tem que resolver junto com a superintendência dela. Eu não sei o que tem que fazer, mas tem que resolver esse problema. Ou seja, José, o sistema tá bruto, novamente vou repetir, rua Getúlio Vargas, perdão, bairro de Fazenda Couto, subúrbio e ferroviário, olha só, tudo praticamente alagado, água de esgoto é com você nos estúdios, José. Subúrbio e ferroviário de Salvador, se fosse Horto Florestal, Pituba, Orla de Salvador, não estaria assim. Não estaria. A Embasa já teria ido lá. Bairro de Rico, a Embasa vai logo. Porque ela não quer, né? O pau quebrando nas costelas dela. Aliás, por falar em pau quebrando, né? Ô, Embasa! Por que não é bairro de Rico, né, Embasa? Minha véia ali, como o Tony Jr. falou, toda empimpinada. Minha véia ali doendo o dedo, o dedo, a puta do cabelo. Por causa do mosquito Arredes Egipte. Chikungunha, zika, dengue, olha aí, olha aqui, ó. É, Embasa. Quero resposta, hein, Embasa! Por falar nisso, eu estive hoje, hein, Fazenda Coutos. Agora há pouco, né? Fazenda Coutos. Estive agora há pouco. Entregando lá uma cadeira de rodas. Um sonho de mais de cinco anos pra uma família, meu amigo. Coloca só um trechinho aí, só um trechinho, vai lá. Também com as cestas básicas. Ô, Luzia! E aí, tudo bem? Minha cá, rapaz? Minha cá me recebeu. Tudo bom, Luzia? Como é que você tá? E aí? Tô adorando por vocês. Tô adorando? Pedi até oração, pastor. Foi mesmo? Eu digo, meu Deus, manda esse pessoal, Jesus. Ó o pai aí, ó. Cinco anos, meu Deus, tô lutando por isso. As cadeiras de rodas chegam agora. Cinco anos. Ninguém nos atendeu. E Deus envia o Senhor. Mas tá adorando por o Senhor, pra Deus enviar. Eu pensei que, meu Deus do céu, sabe que o irmão, o Zé Buen, escutou da gente. Meu Deus do céu. E o Senhor... Daqui a pouco, daqui a pouquinho, meu amigo. Aqui o sistema é bruto, mas não é pro povo, não. Aqui o sistema é bruto, mas não é pro povo, né, brutinho? Isso é verdade, papai! Te agradeço, papai! Graças a Deus, viu, brutinho? Daqui a pouquinho a gente vai ver essa história emocionante, viu, brutinho? Ainda bem que eu sou seu filho! Ainda bem, ainda bem, ó. Vem cá, deixa eu falar de... Clean Eco 100% de satisfação ou devolveremos seu dinheiro em apenas 90 dias, hein? Atenção, hein? Atenção, compre agora em 3x sem juros. Ligue 719-866-03-0787. Água ionizada, alcalina, pH acima de 9, rica em magnésio, cálcio e muito mais. Retenção de cloro, agrotóxicos, germes e bactérias, melhorando o sabor e o cheiro da água. Atenção, liga agora, 719-866-03-0787 e seja um distribuidor na sua cidade, na Bahia ou em Sergipe também, tá? Clean Eco 100% de satisfação em 90 dias ou seu dinheiro de volta. Ligue 719-866-03-0787 hoje. Atenção, hoje, promoção sem juros, 10 vezes de R$ 69,90. 10 de R$ 69,90, meu amigo e minha amiga. Aproveite! Clean Eco 100% de satisfação, tá bom? Vem cá! Tem um recadinho agora? Recadinho agora da Sete Capital, vai lá! Alô, telespectador do Brasil, gente. Tá com financiamento do seu veículo atrasado? Parcelas altas? Risco de busca e apreensão? A Sete Capital pode te ajudar. Ligue agora e agende a sua análise totalmente gratuita conosco. E por conta da pandemia, estamos também realizando atendimento à distância. Já pensou reduzir a sua dívida em até 80%, hein? Que maravilha! Temos também um outro recadinho aí pra você, cliente Safra. Voltamos a negociar com o Banco Safra aí. Então, corre! Liga pro número que tá na sua telinha. O nosso escritório fica bem pertinho de vocês. Ali, na Avenida ACM, próxima comercial, vamos. Ligue agora. A Sete Capital tem a solução. É isso aí! Sete Capital, ó. Agora fique ligado, fique conectado com o mundo novo. Tenha Team Live Ultra Fibra. E viva a experiência de trabalhar, estudar, jogar. E curtir os melhores conteúdos online, em alta velocidade e sem travar, tá bom? E o melhor, Team Live Ultra Fibra está com oferta especial pra você. Você contrata 200 MB e navega com 400 MB, é isso mesmo. Atenção, 400 MB de velocidade por um ano. Tudo isso por apenas 150 reais por mês. Atenção, 150 reais por mês no débito automático. É o dobro de velocidade pra curtir muito conteúdo online e todos os jogos da plataforma. Team Games. Atenção, hein? São 400 MB de velocidade com muita estabilidade de conexão pra você navegar. Ligue agora mesmo, 0800-880-4141. Ou acesse teamlive.team.com.br e aproveite. Team Live Ultra Fibra, o poder da conexão para se divertir em casa. É Team, meu amigo e minha amiga! Ó, daqui a pouquinho o Pátio do Bruto. O Pátio do Bruto já está preparado. Meu amigo Paulo Oxé, daqui a pouquinho o que a gente vai ter aí, Paulo? Muito, mas muito boa tarde, o Zé Bueno. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Zé, eu estou aqui ao lado de Dona Railda. Pátio do Bruto. Daqui a pouquinho o Zé, eu diretamente com o povo aqui. A verdade é nua e crua, Zé. É isso aí, Pátio do Bruto com o nosso galego aí, o galego Paulo Oxé. Daqui a pouquinho, se você quer participar do Pátio do Bruto, 99941-1410-71 na frente, que é Salvador. Mas deixa eu falar de MRV. Vem cá, quer conquistar um mundo novo na região? De pertinho ali da Estrada do Coco? E viver entre o shopping, a praia e a piscina? Olha só, a novidade é da MRV, tá bom? Para você, o novo MRV no Complexo Solar da Costa. São APs de dois quartos, com lazer completo e toda a segurança de um condomínio fechado. Num lugar lindo e de fácil acesso pela Estrada do Coco. Comprando agora no lançamento, você vai ter uma ajuda top do Minha Casa Minha Vida, com subsídios de até 21 mil reais. É só nesse mês, tem descontos aplicados direto na entrada e parcelamento em até 48 vezes. É isso mesmo, é imperdível. Parcelas a partir de 199 reais e com a MRV dá pra resolver tudo online, hein? Atenção, fique seguro, fique em casa, fique no MRV. É só ligar 4.0004 9.000, chamar no zap 3199009000 ou acessar mrv.com.br. Meu amigo e minha amiga, vou fazer o seguinte, eu vou no intervalo rapidinho, viu, Brutinho? Hoje tem entrega, hoje tem denúncia, inclusive uma denúncia de ontem do Pátio do Bruto, do Roberto Santos, vai ser respondida aqui. E tem uma denúncia daqui a pouquinho que o sistema vai ficar bruto, viu, Brutinho? Vamos embora, papai! Chama então meu amigo Lucas Tarantelli Master Life, vai lá, vai, vai, vai! Vamos lá, Lucas Tarantelli, Tarantelli, vai! É isso aí, meu amigo, minha amiga, você que tá em casa agora, tá precisando fazer seu implante dentário, sua prótese, seu sonhado aparelho ortodôntico, lente de contato nos dentes, não consegue porque não tem o seu plano dentário? A Master Life chegou pra você e sua família, lembrando a você, consultas médicas, exames de laboratórios, óticas, farmácia, academia, vários estabelecimentos que aceitam o cartão Master Life. Lucas, quanto é o valor desse cartão, meu filho? 999 reais que a pessoa paga por ano. Mas os 27 primeiros que ligar agora, pegar o telefone, ligar no 3561-5688, ou acionar o WhatsApp da empresa 9231-0041, ligando agora os 27 primeiros, só pagarão 15 reais por mês, eu falei 15 por mês, e ainda pode botar no cartão de crédito, então não perca tempo, liga agora 3561-5688 e garanta o seu cartão Master Life! Estamos aqui na Alto Nível, Rua Fernandes da Cunha, número 68, nos mares, ao lado do Banco do Brasil, na Cidade Baixa, em Salvador. Aqui, meu amigo e minha amiga, você vai sair com o seu carro novo, ou usar, da sua preferência. E o atendimento aqui, com todos os cuidados necessários, máscara, álcool em gel, e se você quiser a visita da Alto Nível na sua casa, 3314-6965, é só agendar. E o financiamento aqui, é com as menores taxas do mercado. Só na Alto Nível, temos vários, vários veículos mesmo, com descontos de até 5 mil reais. E só pra lembrar, aqui na Alto Nível, tem que ir cheio até dezembro. Vem pra cá! O sistema é bruto, o sistema é banda de Alto Nível. Um grande abraço, meu amigo Fábio, meu amigo Cláudio, não é isso, Brutinho? Isso é verdade, papai! Ó, mas deixa eu falar de mini preço, como é bom cuidar da nossa casa, pra aproveitar os melhores momentos, com quem a gente ama, não é? Ó, meu amigo, minha amiga, pensando nisso, o mini preço preparou dezenas de ofertas pra você, especiais, como essas que organizamos aqui, né? Ó, atenção, organizador circular, San Remo, 44 litros, por R$ 49,90. Atenção, meu amigo e minha amiga, e olha o rodo, olha o rodo aqui, ó! Rodo máxima aderência, qualidade Betanin, por R$ 22,90, é isso mesmo, R$ 22,90, só no mini preço, hein? Isso aqui, ó, cabide pendura mais, com 5 peças San Remo, atenção, R$ 9,90. 9, é aqui, ó, Primafer, tá bom? É isso aí, R$ 9,90, meu amigo e minha amiga, pode comprar pelo zap também, R$ 9,8623, 7151, mini preço, mania de preço baixo, meu amigo e minha amiga, é mini preço! Sol! Ó, 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 o que é que apronta aqui, ó, tô aqui já, filho! Ó, o que é que bota aqui, ó, é só, é só o cesto, viu? É só o cesto, mas dentro, ó, o que é que ele bota? Abra, meu filho, abra! Abra! Ó, 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 o que é que bota aqui dentro? Tá vendo? É a mágica da televisão, viu, filho? Brutinho, seus brinquedos, seus brinquedinhos brutinho, eu vou botar aqui dentro, meu filho, vou pegar os brinquedos, é a Peppa, é a Peppa, mas papai, esse brinquedo era pra vir pra casa nova, é pra casa nova, é que o baldo ainda não deu, é, é, fala logo aí papai, o baldo Rivera, cadê a casa nova do Brutinho, vou botar aqui em cima, a Peppa, olha, de beleza, vou botar o sexto aqui, tá bonita, tudo isso tem no mini preço, hein, tudo isso tem no mini preço, gostou Brutinho? Adorei! Brinquedo novo hein, deixa tudo aqui, não é pra levar não viu papai, ah, isso aqui vai ficar aqui agora, vai ficar aqui agora hein, é da casa do Brutinho, doado pelo mini preço, obrigado mini preço, doado pelo mini preço, muito obrigado, é isso aí meu povo, cadê o Paulo Axé é isso? Paulo Axé, Paulo Axé diretamente do Pátio do Bruto, Galego, Galego, o que é que tem aí meu amigo, minha, a senhora aí já, já sentou, ela tá, o que é que houve com ela Paulo? Muito bem Zé, eu de volta no Pátio do Bruto, a você amigo que nos acompanha, olha a situação Zé, segundo a dona Railda que veio do bairro de Brotas, as veias estão entupidas, e ela não consegue nem ficar de pé Zé, ela veio aqui pedir pelo amor de Deus, pra ver se alguém consegue ajudar ela a comprar esses remédios, que são caríssimos aqui, não é isso dona Railda? Boa tarde. Melto, de 20 miligramas, Zé, o Zé, eu tenho loucura de chegar de junto de você, eu não tenho televisão, mas eu fico escondida nas casas dos outros, pra ver você na televisão, assim que Deus ajudar, que acabar esse corona, aí eu venho lhe dar um abraço e trazer um bolo de tapioca pra você, eu te amo, porque eu vejo o coração que você tem, quando você ficou afastado daqui, que você ficou doente, eu fui pra igreja, dei seu nome na igreja, botei seu nome na minha bíblia, você é um homem de Deus, e nada vai acontecer a você, meu filho me ajude, porque eu tô com essa idade, meu filho não mora aqui, mora no exterior, trabalha lá, eu não tenho ninguém pra me dar nada, eu sou vendedor ambulante, eu vendo lá no Tribunal de Justiça, mas tem quatro meses que eu não tô vendendo, e eu tô passando problemas de ordem financeira. A situação dela, o Zé, é muito difícil, ela tem você como... Ih, olha ele! Olha o Zé aí! Ih, ele veio! Ele veio aqui, olha aí que coisa! O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé... Não posso lembraçar. Que loucura pra chegar junto de você! Olha, você sabe que parece que você saiu do meu ventre! Eu amo você e ando louca pra vir aqui pra me ver, eu já estive aqui mais de não sei quantas vezes pra me ver! E eu não consigo chegar perto de você, mas quando passar o corona, eu venho aqui lhe dar um abraço em nome do Espírito Santo! Esse corona vai passar e eu vou lhe dar um abraço! E Deus é de tomar conta de você! Quando você ficou doente, eu tenho minha Bíblia, eu botei seu nome dentro de minha Bíblia, todo dia, quatro horas da manhã, eu me ajoelhava assim mesmo pra pedir a Deus por você! Você é um homem abençoado de Deus! Aqui na Bahia, eu não conheço um homem abençoado de Deus, assim, que faz essa reportagem, como você trabalha, como você! Eu tinha loucura pra chegar perto de você! Quando você arruma aquele negócio no chão, eu me acabo de rir, meu neto! Eu me acabo de rir! Eu fiquei dizendo lá, eu não posso falar muito com você, que eu tô na casa dos outros! Meu! Eu não quero que ela me veja aqui! E a senhora tá precisando de quê? Eu tô precisando desse remédio! Do remédio? É! Esse remédio e um fogão, porque eu tô na casa dos outros de fábrica! A senhora que é um fogão e um remédio! É, um remédio! Que eu vou tomar até setembro esse remédio! Eu já comprei três caixas! Então, deixa eu lhe falar um negócio! Até o final do ano, a senhora vai ter remédio aqui do Brasil Gente! Amém! A senhora vai ter o remédio do Brasil Gente, da Band, até o final do ano! Se Deus quiser! E se precisar do que vem, também vai ter! Se Deus quiser! E outra! O seu fogão já tá garantido pelo Brasil Gente, pela Band, por nossos parceiros! Aleluia! Eu queria lhe dar muito abraço, dona! Eu também queria lhe dar! Eu amo vocês! Vocês sabem que uma pessoa, uma senhora de idade, ter simpatia grande por outro, eu tenho por você! Porque eu fico sentada, escondido lá! Que eu não posso falar! Sabe? Depois eu falo com você, eu fico, eu fico aqui, pra ver você, que lá... Não gosta? Não, não! Quem gosta é a senhora! Eu tô escondida! Mas assiste todo dia! Na casa da vizinha, que eu não tenho televisão, escondido! Ela desliga, eu disse a ela, seu dinheiro, não compro nada, Deus toma conta dele! Ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus abençoado, porque ela veio botar seu nome nos papéis e eu dei as obreiras na igreja! Graças a Deus, todo mundo orando por mim, por isso que minha recuperação foi tão boa! E lá na igreja, eu botei seu nome e pedi para o pastor, o bispo não falar, para ela não saber! Mas graças a Deus, tô curado, por isso que eu passei tão bem por esse convívio! E você está com afeições bonita! Obrigada! Você é um menino, esse menino pequeno! Que menino pequeno é esse? Que loucura, meu Deus! Meu Deus, eu tirei no milhão! Muito obrigado, Senhor! Obrigado! O Espírito Santo de Deus, que derrume o sangue dele sobre você! Os anjos com as espadas dele, bem, a de fogo que tome conta de você! Da roda do seu carro, do volante, da chave de tudo! Obrigado, viu? Você tem muita inveja! Muito obrigado! O pessoal! Muito obrigado! Já sabe o que é que eu quero! Depois eu fico com você! Qual o nome da senhora? Railda! Dona Railda! Eu ganhei meu dia hoje! Ganhei meu dia hoje! Ganhei meu dia! Você é abençoado, meu filho! Segura o seu remédio! Eu não posso! Eu queria lhe dar um abraço, mulher! Não pode, mas não se preocupe não! Eu queria lhe dar um abraço! Você vai dar um abraço de sua avó! Você vai me dar um abraço em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Eu acho a importância desse pátio aqui, por isso que tive que voltar! A importância desse pátio é tão grande! Ontem, por exemplo, dona Railda, esteve aqui uma mulher pedindo pela mãe! Eu vi, meu filho! A senhora viu? Eu corri para a casa da mãe! A senhora viu ontem? A senhora viu ontem? Eu vi! Olha ela aí ontem! Olha aí! Olha aí! Minha mãe, Osiel! Boa tarde, Osiel! Eu vim aqui no seu programa porque eu sei que você é líder de audiência, Osiel! E eu tenho certeza que você vai me ajudar! Minha mãe, ela precisa de ajuda! Ela recebeu alta do hospital Roberto Santos, ela está com aneurisma gigantesca e o doutor Leonardo Avelar, ele deu alta para ela, alegando que o hospital não tinha as medicações corretas para ela estar fazendo um tratamento. A mãe não teve a oportunidade de se ir operar e ontem mesmo o hospital Roberto Santos, quero agradecer, entrou em contato com a gente, comigo especificadamente e o próprio médico falou sobre esse caso. O médico, o neurologista, muito responsável do doutor Leonardo. Doutor, muito obrigado! Coloca o vídeo dele aí, que ele mandou para a gente, explicando a situação dela, que é muito delicada. Olha aí! Boa tarde, Osiel! Bom, eu gostaria de falar com você um pouco a respeito da paciente Judete Oliveira de Souza, que teve internado no Roberto Santos, recentemente, e com um quadro de aneurisma cerebral. A dona Judete, ela tem um aneurisma um pouco diferente dos que a gente está habituado a ver. Lá no nosso hospital, a gente é um serviço de referência, a gente tem muito paciente com aneurisma cerebral. Muito provavelmente, a gente é um dos hospitais que mais operam pacientes com aneurisma cerebral no Brasil, atualmente, por causa do nosso volume muito alto, a gente é uma referência. Mas a dona Judete, ela tem um aneurisma, que é um aneurisma chamado aneurisma de seio cavernoso. O seio cavernoso é um lugar, um local anatômico no cérebro. Só que esse é o local anatômico, ele implica em algumas diferenças. Por exemplo, quando você tem um aneurisma de seio cavernoso, significa que esse aneurisma raramente vai sangrar, é um aneurisma que dificilmente tem sangramento associado e, mais importante, é um aneurisma que, do ponto de vista neurocirúrgico, que me importa, eu não vou ter acesso. Então, eu não posso oferecer um tratamento neurocirúrgico porque esse não existe mais, ninguém faz mais isso. Porque o resultado, quando você faz esse tratamento, é desastroso. Então, entre o risco de você deixar a doença do jeito que ela é e o benefício do tratamento, é muito melhor que o paciente deixar a doença do jeito que ela é. E por isso que não foi oferecido o tratamento cirúrgico para ela. Existe uma outra modalidade de tratamento, que é a neuroradiologia intervencionista, que foi oferecida para ela. Pode ser feita de maneira ambulatorial. E foi essa a orientação que a neurocirurgia do hospital recebeu, que ela podia ter dado alta para ela, que essa decisão seria tomada a nível ambulatorial posteriormente. Então, parece que ficou um pouco confuso para a família isso, mas a gente está ali disposto a esclarecer qualquer dúvida que eles tiverem ainda e, no caso, de ajudá-los também a ter contato com o pessoal da neuroradiologia. Então, qualquer coisa, é só entrar em contato. A gente está aqui, as ordens, qualquer coisa é só falar com a gente. Um abraço, obrigado pelo espaço. Então, doutor Leonardo, eu quero lhe agradecer imensamente um dos melhores neurologistas que existem na Bahia. Ele respondeu que é muito delicada essa situação da paciente. Por isso que ele não determinou ser feita a cirurgia, que ela poderia ter um óbito, mas ele se prontificou em dar todo o tratamento possível. O hospital Roberto Santos também. Estamos aqui, ninguém sai sem resposta. E doutor Leonardo, muito obrigado. O hospital Roberto Santos, muito obrigado. A gente está aqui para atender o povo, assim como vocês também. Isso é uma missão. Muito obrigado. E ela, obviamente, vai ter o tratamento digno. Nosso hospital Roberto Santos, onde quer que seja. A gente não abandona ninguém aqui. A gente não abandona ninguém aqui, viu, dona Railda? Ninguém a gente não abandona. Eu sei disso. A senhora não será abandonada. Vai ter o remédio. Vai ter o fogão. Eu sei disso. Vai ter o fogão. Eu sei disso. Eu quero esse feijão, viu? Vou comer esse feijão. Sua avó vai fazer, quando eu estiver no meu cantinho, eu vou fazer o feijão com o fato bocotô. Gostei. Eu vou chamar você, meu galego. É, meu galego. E aquele menino ali que eu sou louco por esse menino também. Aquele come, viu? É. Aquele ali come por cinco. Sim, menino, viu? Cuidado, viu? O coração. Eu sou a senhora. Arulês. Mas eu não quero que veja, não. Está me vendo lá? Está. Dona Railda, deixa eu lhe falar uma coisa. Procurou também. A gente foi entregar cesta básica. A gente entrega muito cesta básica na comunidade. O senhor acompanha também, né? Sabe que a gente ajuda. Não. Aí apareceu uma família querendo uma cadeira de rodas para um filho que tem paralisia cerebral. Lá em Fazenda Coutos, no subúrlo ferroviário. Essa cadeira chegou. A cadeira custa sete mil reais. Eu já soube disso. Sete mil! Você conseguiu. E hoje a gente foi entregar. Quer ver isso comigo? Eu não, que eu sei. Eu tenho certeza. Então a gente vai ver agora. O sistema é bruto. Mas não é para o povo, não. Não é para o povo. Olha aí. Vai lá, vai lá. É isso aí. A gente está aqui, subúrlo ferroviário em Salvador, Fazenda Coutos. Estivemos aqui em uma entrega de cestas básicas. E também visitando a casa da dona Luzia. Na realidade, ela pediu ajuda para o filho dela. Foi não, querida? Sou mãe de uma criança especial. Tenho três anos e seis meses. Estou precisando de uma banheira especial para ele, de uma cadeirinha de rodas, entendeu? Eu não tenho condições de comprar. É o quê? Uma cadeira de rodas? Uma cadeira de rodas especial. Como é essa cadeira de rodas especial? A gente vai ver o modelo, né? Fala em casa já. A desmontada. Tem uma desmontada que não é apropriada para ele, entendeu? Que a gente ganhou. Qualidade dele? Ele tem três anos e seis meses. A gente vai lá na última rua. Vamos lá, vamos lá. Vamos na última rua. É isso aí. Vamos lá. Eu vou te arredecer. O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele tem paralisia cerebral. Ele usa uma sonda. Então, o mais importante é isso. Porque quando eu levo meu filho para a terapia, os cobradores motoristas cobram passagem. Ao ponto de deixar meu filho dentro do ombro e dizer, ó, você leva sozinho, que eu vou descer então. Então, para mim, é uma luta. A situação do Miguel é realmente delicada. Mostra aqui, Jair. Pode mostrar. Miguelzinho tem autorização dos pais aí. Eu acho que é muito importante a gente mostrar o Miguelzinho. Então, se você puder ajudar, meu amigo, minha amiga. E hoje, a gente está de volta, né? E vindo aqui com a cadeira. Ela pediu, olha a cadeira, bonitona aqui. Especial, inclusive. E, claro, também com as cestas básicas. Ó, Luzia! E aí? Tudo bem? Minha cá, rapaz? Minha cá me recebeu. Tudo bom, Luzia? Como é que você está? E aí? Estou adorando por vocês. Estou adorando? Pedi até oração, pastor. Foi mesmo. Eu digo, meu Deus, manda esse pessoal, Jesus. Ó o pai aí, ó. Cinco anos. Meu Deus do céu, lutando por isso. Essa cadeira de roda chegou agora. Cinco anos. Ninguém nos atendeu. E Deus envia o Senhor. Eu estava orando com o Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sabe que o irmão, o Zé Buano, escutou a gente. Meu Deus do céu. E o Senhor, de repente, eu estava na rádio ali, que eu estou fazendo a rádio. Oi? Ajudando o meu próximo, né? E aí, eu peguei um Senhor, ligou para mim. Eu cheguei aqui, acordei lá, Luzia, acorda, acorda que eu... Esqueci o nome de São Paulo. O Sistema Bruto, viu? Meu Deus do céu. Achou que a gente ia esquecer de vocês, mãe? Foi mesmo. Como é? Senória. Como é que é, Senhor? Deus, Carlos, é Manufaia. Está vendo? Deus é poderoso, com nós todos aqui, ó. É isso mesmo. O Sistema é bruto. Mas não é para o povo. É isso aí. Pode ir uma coisa? Pode. Você está aí, ó. Pensando que não vai dar certo. Eu acreditei. Mesmo que venha assim e pensar, não vai dar certo. Mas Deus, Ele sempre escolhe uma pessoa. E Deus escolheu. O Zé Buano vai poder nos ajudar. Então, creia em Deus. Que Deus vai fazer por você também. Sou muito grato. Pode dar um abraço, Senhor? Rapaz, eu passei no Covid. Me dobrou. Eu trouxe ainda mais duas cestas básicas, que eu sei que é importante nesse momento para vocês. Eu trouxe mais essa cesta básica. Trouxe essa aqui também. Vem cá, vem cá, Castelo. Pega aqui, que eu quero que eles... Vou entrar na casa. Vamos lá. Vou levar a cadeira, né? Cadeira grande, rapaz. Era essa mesmo? Olha aí, ó. Que beleza. Olha a cadeira. Era essa mesmo? É essa mesmo. É essa mesmo. É especial ela, né? É especial, é. Nós estávamos vendo na internet, que nós estávamos aprendendo de comprar uma. Devido à dificuldade que a gente está fazendo e tudo, é um total de 7 mil reais. Só que nem como assim... Quanto custa essa cadeira? 7 mil reais? Meu Deus do céu. Essa cadeira é especial, porque é justamente para ele ficar todo encaixadinho, não é isso? Foi encaixadinho porque a cabecinha dele, que ele dá uma crise, que ele tolta o corpo. Aí tem que botar de um jeito, onde ele não venha ficar caído, que ele cai e não tem a postura de ficar com o corpo certo, de ficar caindo. Então essa cadeira é 7 mil. Muito forte, meu Deus do céu. 7 mil reais. Mas claro que a gente também tem parceiros, né? Quero agradecer imensamente. Doutora Daniele, muito, mas muito obrigado. A senhora que está aí na parceria sempre com a gente, no Brasil, gente, na Band. Muito obrigado, doutora Daniele. Olha a família aqui que está feliz. Manda um beijão para a doutora Daniele também, vai. Doutora Daniele, muito obrigado. Deus abençoe a senhora. Um beijão para a senhora. São muito felizes. Mas quem está mais feliz por isso é o nosso filho Miguel, com certeza. Cadê o Miguelzinho? Eu também quero agradecer. Obrigada, viu, doutora Daniele. Valeu. Meu amigo, essa cadeira aí, o sistema é pronto, mas não é para o povo não. Vamos lá, vamos entrar. Vamos entrar. Olha a vizinhança ali. Olha as minhas vizinhas ali. E aí? Tudo bem? E o sistema? Mas não é para o povo. É isso aí. Cadê o Miguelzinho? Está dormindo? Pega lá. Pega lá o Miguelzinho. Rapaz, olha aí. E tem um cinto de segurança. Olha o Miguelzinho vindo. Que beleza. Não precisa botar ele na cadeirinha agora não. Depois vocês vão adaptar ele a toda ele, não é isso? Mas vamos lá. Miguelzinho está aqui. Você vai pegar de um lado. Eu vou pegar do outro. Vamos fazer a inauguração da cadeira, hein? Pega do outro lado. Pega aqui. Vira para lá. Atenção. Atenção. Olha aí a cadeira, meu amigo. Está inaugurada. É isso aí. Miguelzinho agora tem cadeira de verdade. Graças a Deus, né mãe? Graças a Deus. Deus é fiel. É isso. Mais do que a cadeira, mais do que as cestas básicas, mais do que qualquer coisa que o programa faz, o que a gente dá é esperança. Não desista nunca. Está certo? Meu povo, para encerrar, o sistema é bruto. Mas não é para o povo não, viu? Grande abraço. Vamos lá. Vamos lá. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Pois é. E o Miguelzinho recebeu a cadeira, que era um sonho antigo da família. Ninguém ajudou. Ninguém. Eles pediram em vários locais. Estive aí hoje, fazenda Couto Subúrro Ferroviário de Salvador. Um beijo a todos vocês, a toda a vizinhança, a toda a comunidade de Fazenda Coutos. Muito obrigado pela receptividade. Muito obrigado. A gente acabou de chegar de lá. É. E eles querendo saber. E vai hoje a reportagem. A gente é editor, correndo para mostrar hoje para você. E como eu disse no final da reportagem, mais do que dar uma cadeira, ou emprego, ou saúde, ou remédio, ou qualquer coisa, a gente aqui mostra que é possível. Não desista. Sempre há esperança. E o Brasil Urgente, a Bande, se tornou essa grande porta, essa grande janela, essa grande trincheira do povo. E só tenho a agradecer a direção da Bande Bahia, o Augusto Correa Lima, diretor-geral da Bande Nordeste, Norte e Nordeste, e claro, a Deus e toda a equipe do Brasil Urgente. Toda a equipe do Brasil Urgente. Vocês são fantásticos. Doutora Daniele, JDR, muito obrigado, hein? Doutora Daniele, muito, mas muito obrigado. A senhora realizou um sonho não só do Brasil Urgente, mas de uma família que precisa tanto. Eu agradeço pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua parceria de ajudar o povo. JDR, doutora Daniele, não gosto nem de aparecer. Não gosto nem de aparecer. 7 mil reais essa cadeira. 7 mil reais essa cadeira. É uma doação de coração mesmo. E aqui é o povo ajudando o povo. É o povo ajudando o povo. É isso aí. Isso que importa. Tá certo? É o pátio do bruto, é a cadeira, é a solidariedade com a cesta básica, é o gás. Meu irmão, são mais de 3 mil pessoas só nos últimos meses que foram ajudadas aqui por esse programa. Mais de 3 mil famílias. E tem gente que ainda critica o programa, me critica, critica a band. Faça um pouquinho só. Não precisa ser uma cadeira de 7 mil reais, não. Pegue uma cesta básica, junta ali alguns mantimentos e dá pra uma família necessitada uma só. Uma só. Ao invés de ficar falando besteira aí, da gente criticando. Isso é um absurdo. Esse programa tem solidariedade e tem notícia também. Ao vivo. Não acredito nisso. Ao vivo. É sério isso? Ô gente. Meu. O que é isso, pelo amor de Deus? Amém. Amém. Isso é uma cobra. Isso é ao vivo. 4 horas e 43 minutos. Tony Júnior, você tá onde, pelo amor de Deus? Olha a cobra, Tony Júnior. De quem é essa cobra, Tony Júnior? Pelo amor de Deus. É sucuri? Meu Deus do céu. Cuidado com a cobra, Tony Júnior. Rapaz. É, o céu. Estamos aqui na rua Pernambuco, no bairro de Águas Claras. Ainda não sabemos de quem é a cobra, né? O proprietário aqui da casa, o céu, é o seu Raimundo, viu? Foi ele que acabou capturando a cobra aqui bem perto de onde ele mora. E a situação é essa. A gente tem que chamar a atenção, o céu, das autoridades, né? A guarda municipal, que tem também um setor específico para proteção ambiental. E também, o céu, a copa, né? Que é a polícia ambiental. Alô, sargento Edivaldo Júnior. Alô, subtenente Gracina aqui, viu? Rua Pernambuco, Águas Claras. A gente não sabe, né, Elzeu, qual é a espécie dessa cobra, mas ela tem dimensões grandes, viu? O malhado, inclusive, tá focado na cobra. É, rapaz, o sistema tá bruto, viu? Foca na cobra, malhado. Seu Raimundo, chega aqui rapidinho, só com ele aqui na imagem, rapidinho. Rapidinho, Jeffrey. Pegou essa cobra onde, Seu Raimundo? Peguei aí, encostado na BR, que a turma tava querendo matar. Aí, encostaram na BR, velho. É, encostaram ali na BR, queria atravessar a BR. Inclusive, a cobra te picou. Picou, mas aqui, ó. No dedo, mas não tem veneno, não. Tem veneno, não? Não, não. O senhor não amansa a cobra, não, né? Não, não, não. Jamais, não gosta de cobra, não. O senhor não gosta de cobra, não? Não, detesta cobra. Detesta cobra? É, detesta cobra. Rapaz, como e cora? Ô, Tony! Ô, Tony, essa cobra tá no banheiro, ué? Aqui, na verdade, Léo, essa casa aqui, perdão, o Ziel, Léo é meu diretor. É quem tá falando comigo, gente, ao vivo é assim mesmo. Na verdade, o Ziel, aqui é uma casa do Seu Raimundo, tá em construção. Ele trouxe a cobra para dentro aqui desse quarto, pra poder, as autoridades competentes puderem vir pegar aqui a cobra e levar para o seu habitat natural, entendeu? Então, atenção aí, guarda municipal, setor de proteção ambiental e também a Copa, que é a Polícia Ambiental do Estado da Bahia, para que possa vir o mais rápido possível fazer essa remoção aqui na rua Pernambuco, bairro de Águas Claras, procurar aqui Seu Raimundo para que não haja nenhum perigo para a população. Enquanto isso, Ziel, você vai ficando aí com as imagens da cobra, a cobra que tá sendo muito admirada pelo nosso cinegrafista malhado. Na tela, Ziel, segura a cobra, Ziel. O malhado, o cinegrafista malhado do Brasil, gente, tá gostando da cobra, hein? Tá gostando, né? Ele tá gostando da cobra, hein? Olha, não, 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 pegue na cobra, não. Não pegue na cobra, não. Atenção, Copa, Polícia Militar, Guarda Municipal de Salvador. Bairro de Águas Claras, hein? Ao vivo. Ô, 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 Tony Júnior, fica aí vigiando a cobra com o malhado, hein? Fique vigiando a cobra, vai ficar até o final do programa aí, viu? Tem alguém aí que possa... Seu senhor não mexe ali não, né, senhor? Não, se precisar eu pego ela. Não! 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 Vai lá pra fora, vai colocar no carro da polícia. Não! Pra da polícia ambiental. Que aí, né, vai devolver ela pro habitat natural, né, hein? Mas eles têm que vir buscar. Eles têm que vir pegar aí. Eles vêm pegar aqui, eu chego aqui, se não tiver ninguém pegar, eu pego ela aí, embalo ela e eles levam. Pois é, pois é. Deixa a cobra quieta no canto dela, o Ziel. Deixa também, meu diretor, Léo Bala. Inclusive, tem uma amiga aqui que tá mandando uma básica. Como é seu nome? Repita aqui. Chagas, que era... Mairi Chagas, que é dançarina, viu, Léo? É pra você mesmo, viu, meu diretor? Leandro Almeida tá mandando um abraço pra você. Mairi Chagas. É! Não sei também como é que... Falou em cobra, todo mundo oriçado aí, né? Mas... Falou em cobra, todo mundo oriçado aí, né? No momento, Ziel, quatro horas, mais quarenta e sete minutos. Atenção, setor de proteção ambiental da Guarda Municipal de Salvador e também a Copa. Atenção, sargento Edivaldo Júnior, subtenente Gracina, Rua Pernambuco, aqui. Ô, Valtor! Não chega perto, amiga. Não chega perto da cobra, não. O seguro morreu de velho, Zéu. Não é na nina, não. Falou em cobra, todo mundo fica oriçado. Só quero ver se vai pegar essa cobra ou não. Copa, Guarda Municipal, Águas Claras agora, ao vivo. Meu amigo Cláudio gosta de cobra? Brutinho gosta de cobra? Ué! O senhor gosta de cobra, Brutinho? Eu não, pai. Não gosta de cobra, não? Ué, não, não, não! Não sabe nem o que é, né? Eu não gosto, não! Meu amigo Cláudio gosta de cobra? Vem cá, Cláudio! Cláudio da Estatus Seguros. Você gosta de cobra? Gostou dessa cobra aí? Não, eu não conheço muito de cobra, não. Eu acho que Brutinho aqui conhece. Qual espécie aí? Eu acho que parece um sucuri essa... Eu não conheço de cobra, já que você conhece. Parece um sucuri, não é, Brutinho? Eu acho que Brutinho... Leobala, você entende de cobra, Leobala? Oi, Eusel. Você entende de cobra? Hã? Manda o Malhado jogar na cobra lá. A câmera é na cobra. É, ele, ele, ele... É, caiu o sinal. Vem, o senhor conhece de cobra? Que cobra é aquela lá? Olha, Eusel, pela minha experiência com cobras, é... Isso aí é uma sucuri. O senhor falou o quê? Uma jiboia. É porque eu estudei muito biologia, né, Eusel, na faculdade. Guimarães sabe que cobra é essa? Você sabe que cobra é essa, Guimarães? Com certeza é uma jiboia, porque... Espera aí, manda ele clicar aí e botar nele. Isso, clica... Com certeza é uma jiboia, que se fosse sucuri, o cara estaria morto, porque ele falou que foi picado. Guimarães, o entendedor de cobras. Ele só não sabe que sucuri não tem veneno, né? E vier cá, um do seu lado aí, Dadai, sabe? Vier cá. Que cobra é essa, Dadai? Jiboia. Se fosse sucuri, ele já tinha morrido, compreende. Já tinha morrido? Ah, então é isso mesmo. Tem uma pessoa que entende bem aqui, viu, Zé? Quem é? Vier cá. Vier logo, que televisão é tempo de dinheiro. É rápido. Fala. Que cobra é essa, Zé Castelli? Você quer ganhar? Criado em Valéria? Segundo o Sargento Edivaldo, é um sucuri. Um jogando pro outro. É sucuri. Você entende cobra? Não, o Brutinho que me deu um toque ali, que era sucuri, ele falou. Ó, Brutinho! Vai! Sua praia é salgada, meu irmão! Ele sabe disso! Ó, Valentim tá lá em Feira de Santana. Ô, Valentim! Valentim, tá na frente do hospital Clareston Andrade... Clareston 2! Valentim! Isso, Zé. Oi! Você entende cobra? Não, aqui em Feira não tem cobra, não. Aqui tem sapo. Não sabe a espécie da cobra, não? Que Tony tá perto lá? Não. E sabe muito a Sargento Edivaldo do Copa. Nossa, olha! Eu não entendi cobra. Eu tô esperando lá a cobra pra alguém pegar. Mas interessante, Zé, o que eu tô percebendo é que esse senhor, ele teve uma atitude maravilhosa. Corajosa, né? Não, e maravilhosa. Porque geralmente matam a cobra. Geralmente é uma cobra dessas, as pessoas vão na rua e dão paulada nela até matar. E ele não. Ele teve essa atitude aí pra proteger... Não, eu desconheço, eu conheço, é mais por TV assim que eu vejo, não sei, brutinho que tem passado essa situação aí. Não, pergunta tão simples. Você já comeu cobra, rapaz? Viu pra cá? Aqui, eu tô aqui. Ei! Falou em cobra, todo mundo emocionado, hein? Epa, mania! Já comeu cobra? Não, eu nunca comi, eu não sei nem se come carne de cobra, né? Ah, entendi. Não sei carne de cobra. Tem seguro contra picada de cobra? Não, não tem seguro. A gente ainda não tem esse produto. Tem gente que passa de cobra. Bora, status seguro, seguros é status. Mas tem seguro de vida também, né? Tem seguro de vida. Pronto, já colocou aí. Vai que, né? Vai que, Deus o livre, é um açucuri, como ele falou, e é venenosa. Pica e mata. Então, fica complicado. Status seguro, meu irmão. Tem seguro pra tudo, viu? Pra tudo. Então, pra você, meu amigo de casa, aí vai o recado da status seguros. Você que é motorista de aplicativo, Uber, 99, até mesmo táxi. Essa semana já começamos a fazer com a seguradora um preço espetacular para esse tipo de carro. Então, você que tá se esforçando, né? Pra poder, no dia a dia, nessa luta aí, pra poder fazer o seu ganha-pão de cada dia e tá na dificuldade, se você não consegue fazer o seguro completo, faz só pra furto, roubo e assistência 24 horas. Todos os colegas seus estão fazendo isso. Furto, roubo e assistência 24 horas para esses tipos de carro. É o carro que você trabalha dia a dia. E você que tem moto, meu amigo de casa, hoje fechamos duas, parcela de 89 reais, só furto, roubo, também assistência 24 horas. Não deixe o pior acontecer. Ande com tranquilidade, com segurança e faça o seu seguro. Nosso zap tá aí. Estamos sempre aqui batendo nesse WhatsApp pra você solicitar agora a sua cotação e já andar com tranquilidade e protegido com o seu seguro. É isso aí, meu amigo, porque status é seguros e seguros é status. Eu quero ver se não vai ter o seguro de cobra. Vai ter. Na próxima vez a gente vem com o produto aí pra cobra. Valeu. Cláudio que nunca comeu cobra, hein, meu irmão? Nunca comeu cobra. Agora, para tudo, tem uma novidade que vai balançar a internet, hein? Giga Feirão, semi-novo, garantido. Giga oportunidades pra você que quer comprar ou trocar carro, atenção, promoções das melhores revendas de semi-novos da Bahia em um único site. É isso mesmo. SeminovoGarantido.com.br Tem carros com desconto de até 5 mil reais, financiamento sem entrada, troca com troco e o selo de qualidade, é claro, da Soveba. Quer comprar um semi-novo? Não erre. Acesse SeminovoGarantido.com.br O maior feirão online de semi-novos, carros semi-novos que a Bahia já viu. Pode clicar, pode comprar, é garantido, é a Soveba, meu amigo e minha amiga. Deixa eu falar de pizza, tô esperando minha pizza ainda, hein? Pra você que é amante de uma pizza, boa pizza, Pizzaria Fiorella, está com a grande promoção de segunda a sexta-feira por apenas R$ 32,90. Isso mesmo. Você pode escolher até 6 sabores de pizza grande, calabresa, franco catupiry, tem portuguesa, que é a que eu gosto, lombinho, mussarela ou marguerita. Aproveite a promoção e descubra o sabor da melhor pizza forno a lenha no conforto da sua casa. Aqui em Salvador, faça o seu pedido, hein? Meu amigo, minha amiga, tem o site, pizzariafiorella.com.br ou o zap. Em Brotas é o 719-9911-4204. E em Patamares é o 719-8148. 1080, meu amigo, minha amiga, pizzariafiorella. Há 10 anos servindo fatias de felicidade. Meu amigo Valentim, diretamente de Feira de Santana, teve uma grande inauguração hoje. Claro, com a pandemia do Covid-19, o governo do estado está se movimentando muito, né, Valentim? Boa tarde. Boa tarde, o Zinho Boeiro, boa tarde para todos que fazem parte do Brasil Gente na Band. Falamos aqui direto de Feira de Santana. Hoje o governador Rui Costa inaugurou o Hospital Clareston Andrade II. Investimento, o Zinho, na casa de 60 milhões de reais. São três pavimentos. O maior cintro cirúrgico da Bahia é localizado agora em Feira de Santana. Novos tomógrafos e outros insumos a serem equipamentos a serem usados para a população. E o detalhe, o Zéu, a princípio o hospital hoje passa a funcionar a partir das 18 horas apenas para pacientes com a Covid-19 que estão disponibilizados para a população feirense e a região aqui de Feira de Santana. 40 novos leitos para a Covid-19 aqui na cidade de Feira de Santana, no Zinho Bueno. Estamos aqui em Feira de Santana. O governador Rui Costa e o secretário Fábio Vilas Boas acabam de entregar a população de Feira de Santana. O Hospital Geral Clareston Andrade II, de suma importância para o município de Feira de Santana, são 40 leitos de UTI destinados para pacientes da Covid-19. Esse equipamento vai ser útil para toda a população, do SUS ou não do SUS. É o mais moderno complexo hospitalar de toda a Bahia. Nós temos aqui equipamentos que nós não temos em Salvador e vamos oferecer medicina de excelência por profissionais altamente qualificados aqui da região, consolidando definitivamente Feira de Santana como um dos mais importantes polos de medicina na Bahia. São 40 leitos de UTI para a Covid aqui, mais os leitos prévios que estão no Claston 1. Aqui nós vamos ter, quando sair a Covid, 11 leitos, 11 salas cirúrgicas e o maior centro de hemorragia digestiva, que vai fazer endoscopia digestiva e CPRE aqui para toda a região de Feira de Santana. Mais um equipamento de saúde de alta qualidade, de alto padrão para Feira de Santana. E aqui eu vinha conversando com o Fábio, na viagem de Salvador para cá, do tamanho desse complexo aqui. E é importante, acho que eu sou daqueles que acreditam que o ser humano precisa valorizar os passos que dá para poder conquistar novos passos. Isso é fundamental. Se a gente olhar para esse complexo aqui, nós vamos ver a revolução e a transformação na saúde pública que Feira de Santana teve nesse período, não só do meu governo, mas do governo de Wagner. É isso aí! Parabéns ao governo do Estado, parabéns ao governador Rui Costa. Está fazendo, sim, uma grande administração nessa pandemia. É exemplo para o Brasil. Ele, o prefeito Assemineto, são exemplos para o Brasil. Parabéns ao governador Rui Costa. Parabéns. Tem mais informação, Valendim? Sim, José. Olha, a partir de hoje, a partir das 18 horas, Feira de Santana adota o toque de recolher. Ninguém nas ruas da cidade de Feira, apenas policiais militares, profissionais de imprensa, o táxi, o ônibus para de rodar às 18 horas. É proibido circular de 6 da tarde até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Passa a valer a partir de hoje até o dia 19. O decreto foi dado pelo governador Rui Costa. O prefeito de Feira de Santana seguiu a mesma linha. E ontem à tarde, ele bateu o martelo e colocou toque de recolher em Feira de Santana. Valendim? O Zéu, com relação ainda ao coronavírus, pois não, Zéu. Não, pode concluir essa informação do Covid. Olha, Zéu, com relação ao Covid-19, infelizmente o doutor Benício Cavalcante, um médico bastante conhecido aqui em Feira de Santana, foi secretário de saúde aqui na cidade, faleceu vítima da Covid. Nossa. O radialista e ex-deputado Carlos G. Ilson, a situação dele, o Zéu, agravou. Hoje, pela manhã, ele foi transferido para o Hospital da Bahia, em Salvador. Meu Deus. Devido complicações do Covid-19 aqui em Feira de Santana. Vale ressaltar também que o diretor do hospital, o geral Clarence Sodrade, doutor Pitangueira, também testou positivo para a Covid-19, por isso ele não estava presente na inauguração. O prefeito Coberto também fez um teste hoje da Covid, está esperando o resultado e por isso ele não apareceu aqui na inauguração, ao lado do governador Rui Costa, o Zéu Bueno. Valentim, você só está falando de amigos. Doutor Pitangueiras, de Carlos G. Ilson, meu amigo e irmão, radialista demais. Foi deputado estadual. Só amigos e irmãos que estão com Covid. E a situação do Carlos G. Ilson agravou, é isso? Agravou. Inclusive, na visita do governador Rui Costa, ele comentava com o deputado federal Zé Neto, falou, Zé Neto, você já ligou para a G. Ilson? Aí Zé Neto, por que não? A situação dele agravou e ele foi encaminhado para o Hospital da Bahia, em Salvador, devido a complicações da Covid-19, Zéu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou ver se eu ligo para a família do Carlos G. Ilson, meu amigo, meu irmão, viu? Meu amigo e meu irmão ali, Carlos G. Ilson. Pré-candidato a prefeito de Feira de Santana também. Pelo Podemos. Pelo Podemos, é verdade. Valentim, essas notícias tristes, uma notícia que, para mim, muito feliz, assumiu a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Feira de Santana, o nosso amigo, o nosso amigo, grande amigo, recente, mas, para mim, é como se tivesse 10 anos de amizade já, porque quando a gente se encontra, parece que a gente é amigo há mais de 30 anos, que é o Edson, né, Valentim? É, o Edson Felloni Borges, jornalista há muitos anos, trabalhou no jornal à tarde, já assumiu a Secretaria de Comunicação no governo do Assis e o Pimenta, aqui em Feira de Santana, e hoje retorna, mais uma vez, a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, que antes estava na pasta da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que ordenava a Micareta, o esporte aqui da cidade, e, desde ontem, ele foi nomeado como novo secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Feira de Santana, nosso querido amigo Ziel, meu, seu, do Léo Bala, do Brasil Gente, da Band, do Augusto, o nosso querido amigo Edson Borges. Edson Borges, meu irmão, você sabe que eu lhe desejo toda sorte do mundo, porque competência você já tem de sobra, meu amigo Edson Felloni. Conte comigo, hein, com o Brasil Gente, com a Band aí, juntamente com a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Feira de Santana. Você merece, você merece, meu irmão. Tamo junto. Valentim, um grande abraço pra você, viu? Falou, comando. Sistema é bruto. Ó, agora hoje foi solto, pelo menos por enquanto, por três meses, Gedel Vieira Lima. É, olha a entrada dele no edifício dele, aqui em Salvador, ali na Barra, né, Jardim Apipema, ele entrando, sendo levado pelo competentíssimo advogado dele, o Gamil Fopel. É, o homem tá solto, tá solto não, é prisão de domiciliar, né? Prisão domiciliar até setembro. Dá a expedida pelo Supremo Tribunal Federal, hein? É, é uma, são umas férias, né? Umas férias da prisão, é isso? Umas férias da prisão. Brutinho! Oi! Você botou isso aqui em homenagem? Brutinho botou isso aqui em homenagem? Ah, brincando. Brutinho botou isso aqui em homenagem? Vem se a galera me enxerga, papai! Brutinho botou isso aqui em homenagem? A Gedel é a soltura de Gedel. E aí, papai? É esse Brutinho, você é safado, viu? É isso aí! Meu Deus, ô Brutinho! Ué! Será que Tony Júnior gosta de negócio de cobra? Papai, eu já desconfiava disso! Tony Júnior! E essa cobra aí no bairro de Águas Claras em Salvador, rapaz? Chama o intervalo daí, vai! Vai! Olha a cobra! Exatamente, Zéu! Continuamos aqui na rua Pernambuco, no bairro de Águas Claras. Inclusive, já recebi uma ligação do sargento Edivaldo, lá da Copa. A equipe da Copa já está chegando para fazer o recolhimento da cobra, que está aqui na rua Pernambuco. E a gente vai num rápido intervalo. Zéu! Fique com a cobra aí com você, que eu vou procurar um lugar aqui de segurança. Vem, intervalo! O Zéu Bueno tá na área! O sistema é bruto, o sistema é band. Me segue lá no Instagram, arroba o Zéu Bueno, hein? Vamos direto para o Pátio do Bruto? Pátio do Bruto, cadê o Galego? Paulo Axé? Galego, Paulo Axé. Vamos lá, Paulo, tem mais gente aí no pátio, é isso? Muito bem, o Zéu, de volta do Pátio do Bruto. Olha a situação desse rapaz, o Zéu. Ele veio da Chapada do Rio Vermelho, andando. É o Egivaldo, é difícil, não é, irmão, essa situação? Ele veio pedir uma cesta básica, o Zéu. Fica à vontade. O Zéu, muito obrigado, irmão, pela força. Entendeu? Só você mesmo me ajudou aí, irmão. Muito obrigado mesmo pela cesta. E eu sei que você é de verdade. Bati em muitas portas aí, entendeu? E você é de verdade, graças a Deus, meu irmão. Obrigado mesmo. Oi, o Zéu. Ô, Loxé, Galego, dá a cesta pra ele aí. Já pode entregar a cesta? Então entrega aí. Ô, meu irmão, olha aí. Entrega a cesta no homem. Obrigado, Zéu, obrigado. Você é de verdade mesmo, irmão. É isso aí. E o obrigado mesmo aqui vai me ajudar bastante. Tava cenado em casa, a mulher doente, entendeu? A minha filha também doente de chikungunya, entendeu? Vai me ajudar bastante mesmo, de verdade, viu, Zéu? E o sistema, Paulo? E o sistema, meu irmão? E o sistema é bruto, só não pode ser bruto pro povo, meu irmão. É isso aí, Paulo Arxel Galego. Paulo Arxel Galego, direto do Pátio do Bruto. A gente encerra com a cobra? A gente vai encerrar com a imagem da cobra exclusiva aí, direto de Águas Claras. Ô, Tony, cuidado com essa cobra! Cuidado com essa cobra, né, Brutinho? Cuidado com a cobra! O sistema é bruto e eu já fui. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!